Oi, migues! Está começando mais um vídeo aqui no canal das Gatas Garotas e hoje eu vou te dar 5 dicas de moda que vão mudar a sua vida. Vem comigo que é sucesso! Bonitas no meu Brasil, o tema do vídeo de hoje é o seguinte. Demorei anos pra chegar nessas dicas, mas eu vou te passar aqui de bandeja em 5 minutos. E a primeira delas é a seguinte. Você só tem que vestir a roupa que serve para te agradar. Peraí que eu vou explicar um pouco melhor. A roupa que a gente veste, migues, serve para agradar antes de qualquer pessoa a nós mesmas. Por que eu estou falando isso? Toda vida a gente pensa assim. Nossa, eu tenho que colocar uma roupa aqui que é importante para o meu trabalho, que vai passar a imagem que eu quero. Nossa, eu vou colocar essa roupa aqui porque meu marido adora quando eu uso essa blusa. Nossa, eu vou vestir esse vestido porque meu filho acha lindo quando eu coloco esse vestido. Ai, hoje eu estou indo ver minha mãe. Minha mãe adora quando eu uso a rosa, tá? Então eu vou pegar aqui uma blusa rosa. Você entendeu? A gente vai ficando aprisionada no excesso de informação e na necessidade de agradar o outro na hora de vestir uma roupa. E quando os anos vão passando, quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai entendendo que a primeira pessoa realmente que importa nessa jogada é a gente mesma. Antes de vestir uma roupa para o outro, a gente tem que vestir uma roupa para si própria, tá? Essa é a dica principal deste vídeo porque eu fico pensando todos os dias, meu Deus do céu, quanta roupa legal, quanta coisa bacana a gente deixou de vestir porque a gente não queria desagradar o outro, seja um marido, seja um chefe, um colega de trabalho, uma série de pessoas que a gente pensa assim, nossa, mas se eu usar isso vai ficar chato, né? Claro, a gente vive em sociedade, é óbvio, você não vai usar branco no casamento de uma pessoa que você gosta, que você respeita, porque você está afim de usar branco naquele dia, né? O meu direito acaba quando começa o direito do outro, tá bom? Mas de uma maneira geral, a gente pode sim nos priorizarmos. A gente pode sim pensar em nós mesmas antes de montar esse look para querer agradar um terceiro. Dica 2, essa aí é pra vida, demorei, mas entendi. Estar arrumada demais não significa em momento nenhum que você é metida. Essa a gente já conversou muito aqui no canal, amigues. Quem é das antigas, minhas gatas e garotas, bote aí, eu sou das antigas, eu? Vai saber o que eu estou falando. A gente já conversou muito sobre isso porque é muito comum, principalmente no Brasil, a gente ter essa noção de que a pessoa que está muito arrumada, com o cabelo em dia, com a maquiagem em dia, com o vestido lindo, que essa pessoa é metida. E tem muito, sabe uma coisa assim, comum, quando a pessoa é mais humilde? Os vizinhos falarem, nossa, é pobre metida, porque parece que a rica tem autorização para estar arrumada, e a pobre não. E meu amor, pelo amor de Deus, quem paga suas contas? Eu sempre digo isso aqui no canal, eu pago meus boletos. Então tá tudo certo, não sei o que quiser, e tá toda emperequetada no dia, com meu cabelo lindo, maravilhoso, incrível. Ó, quem é que vai dizer alguma coisa, amigues? Ninguém vai dizer nada. E no outro dia, se eu quiser não estar maquiada, passei só um protetor solar com cor, prendi meu cabelo no coque porque foi o que deu, porque era um dia que eu precisava focar em outras coisas do que estar arrumada, também tá tudo certo, tá? Então vamos acabar com essa história de quem tá arrumado demais é metida, porque não procede. Três, eu adoro essa. Você não precisa dizer que sua roupa foi baratinha pra validar o elogio do outro. Vou explicar. A pessoa chega pra você e fala assim, que blusa linda. Você fala o quê? Dez reais na feira. Diga se não é. Alguém fala, nossa, seu sapato, menina, trinta reais no Ali. Você precisa, você precisa falar o preço da roupa. Isso é muito comum também aqui no Brasil, porque a gente tem esse hábito de assim, parece que se eu não gastei muito com a roupa, ela ganha um valor maior. E você valida o elogio da pessoa. Você entendeu o que eu quero dizer? Validar? A pessoa elogiou, você... Hum, carimbei o seu elogio. Dei valor pro seu elogio. Mas, migas, você não precisa fazer isso. Na verdade, a pessoa tá elogiando porque ela achou bonito, independentemente do preço que você pagou, se foi trinta ou foi sessenta mil. Ela tá achando bonito. Você pode só falar, ai, linda, né, miga? Obrigada. Eu amei também. Tá tudo bem. Você não precisa diminuir a peça. Parece que é um pouco... Na minha sensação, assim, no meu sentimento, é um pouco ainda relacionado a essa história de eu tô muito arrumada, então eu preciso dizer que foi barato. Eu preciso trazer pra uma realidade. Eu não posso dizer que eu sou fútil, porque a moda, ela ainda é muito associada à futilidade. E a futilidade está diretamente associada a uma questão de ser metida, a uma questão de não estar preocupada com o próximo. Você pode tranquilamente ser uma pessoa preocupada com o próximo e ter pagado o valor que você quis naquela blusa, porque o dinheiro é seu. Você que trabalhou pra pagar aquilo. Então, eu acho que a gente precisa também pensar quando o outro fala, ai, nossa, mas que linda. Dez conto. Não. Obrigada, miga. Lindona, né? Eu amei também. Se você quiser, eu te empresto, viu, miga? Se você quiser emprestar, obviamente. Quarta dica. Usar grife. Eu até respirei. Usar grife não quer dizer que a pessoa entende de moda. Ó, no Brasil, no Brasil, migas, tá tendo uma moda agora recente, né, das pessoas acharem, isso é uma coisa que eu tenho conversado, tenho entendido um pouco isso, que as pessoas acham que pra alguém mostrar que entende de moda, parece que a pessoa precisa estar ali com um monte de grife. E, na verdade, isso é cafona. Porque você entende de moda, meu amor, usando a roupa barata e a roupa cara. Você não precisa estar lá com mil logos espalhados pelo seu look para também validar que você entende do que você está falando. Eu acho que, às vezes, é um caminho mais curto que as pessoas acabam traçando, tipo, ah, eu quero dizer que eu trabalho com moda, eu vou lá e compro uma bolsa de grife. Não tem nenhum problema você comprar a bolsa de grife, não tem nenhum problema você almejar, você querer a bolsa de grife. O problema é que a gente confunde. A gente acha que para estar bem vestida, precisa estar usando grife. Para entender de moda, tem que usar grife. E não é verdade. O que acontece é que, muitas vezes, essa peça de grife, ela carrega uma história da Maison, né? Ela tem aí todo um histórico da moda. Por exemplo, se for Chanel, a gente tem aí uma série de marcos do universo da moda feminino que foram conquistados por Chanel. E a gente fica com essa sensação de, ah, vai dar aqui um carimbo de que eu entendo do assunto. Mas você pode tranquilamente entender do assunto e não ter uma peça de grife no seu guarda-roupa. Então, bora acabar com esse negócio. Porque o que está chovendo de gente usando coisa falsificada, só para até a testar que tem aquela peça de grife, pelo amor de Jesus. E, já diria a Camila Coutinho, aquela pessoa que você está tentando impressionar com a peça falsa, é a primeira que vai perceber que a peça é falsa. Porque aquela pessoa entende o assunto, né? Se você está ali tentando impressionar uma pessoa, coloca um sentido falsificado, a pessoa vai lá e vai falar, hum, não é verdadeiro. Eu estou aqui defendendo, dizendo que você não pode ter isso. Não, eu estou falando só que a gente tem essa mania bizarra de confundir as coisas. Então, uma pessoa que está toda trabalhada na grife, não necessariamente entende de moda. Quinta da minha lista! Essa é para todo mundo, meu amor, que gosta de moda e que não gosta de moda. Nada segura, uma mulher segura. Uma mulher segura de si conta muito mais do que um look elaborado, um cabelo feito com uma manhã pintada. Porque nada, nada, nada substitui uma autoestima em dia. E isso, meu amor, é terapia, não é roupa, não. Dito isso, eu quero trazer para vocês essa reflexão da gente pensar que muitas vezes a gente quer tapar o buraco da frustração de alguma coisa na vida com a compra da roupa. Isso acontece quando a gente está estressada e vai comer um pão. Acontece quando a gente está estressada e vai sentar lá para comprar uma coisa de impulso sem pensar. Acontece em várias esferas da vida, né? Às vezes a gente vai no cabeleireiro e fala, tora, corta tudo curto. E depois se arrepende, não é mesmo? Quem nunca? Então, é só um lembrete de dizer. Muitas vezes, nesse momento, é o momento de parar e falar, peraí, alguma coisa está errada aqui, eu não estou bem, por quê? O trabalho, o relacionamento, o que está me deixando angustiada, né? O que está precisando melhorar aqui? Essa compra dessa roupa vai resolver? Muitas vezes vai, porque às vezes dá uma alegriazinha ali momentânea. Mas a longo prazo você precisa entender o que está acontecendo e não ficar só comprando roupa que vai se acumular lá no seu guarda-roupa. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, deixe o seu like maroto e se inscreve aqui. Até a próxima. Puts.